Ai ai, vamos bater em algumas pessoas hoje né, só que não Só deixa eu ver uma coisa, opções, gameplay, dificuldade normal, peraí deixa eu ver uma coisa aqui Tá adrenalina desligado, sangue ligado, ótimo Ainda nem abri ninguém aqui né, mas vamos assim mesmo, normal Hum, vai no random, vai, o que cai caiu, Ryback, beleza O seu Ryback contra The Miz Nanananã, same manager Hummm, não queremos uma Strumania Vamos num, num main event Caramba, ele tá com campeão Só vou deixar a tela afilar o nome Pronto, agora a gente pula, a mesma coisa com o The Miz Puta O Jardinha Agora vamos bater no The Miz Caramba, eu não costumo jogar com o Ryback Nossa, já? Levanta cara, não pode cair assim não Levanta cara Ó Você não pode ficar deitado Você ficar deitado quer dizer que você tá desistindo da luta, mano, não pode Cara, volta aqui pra cima, por favor Eu dou espaço pra você subir, vem Vem, vem Vem, vem Aí ó, tô te chamando Opa Cara, eu já falei, não pode ficar deitado Ô Juiz, sai da frente aí, mano Só dei umas cotoveladinhas nele de leve agora Opa, reverso Outra cotovelada lá no nariz Mais umas cotoveladas aqui nas costas dele Cara, você não pode ficar assim, tá no normal Aí precisa ser um pouquinho mais difícil Aí Assim que eu gosto Começa a reagir Toma Toma Cara, você não pode ficar muito tempo deitado não Será que você tem que tá upindo aí? Um Tudo bem, deu um Superplex Só falta É, superplex E o cara lembra como se não tivesse acontecido nada, né? Geralmente quem faz esse golpe também Faz esse golpe também Sente Ele Uh Levanta Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai X-Clocker Ele é foda X-Clocker Vamos lá Acabar logo com isso, né? Espero que esse seja o que tem um pin É, o que tem um pin Uh E as costas, carinha Coitado, né? Pô, já que deu seis minutos É, praticamente seis minutos, né? Cinco minutos e meio Vamos pra mais uma luta Não, mas sério Esse crossline do right back é foda Ah, pulou Já vai pro seu choque Ah, pulou Já vai pro seu choque Ah, pulou Já vai pro seu choque Oh, peixe Boa ideia Próxima luta, normal também O que a gente tem que fazer Quanto o computador não funciona, né? Tem que jogar essas Tem que jogar isso Mas vamos lá Boa divas Kikaikaio Alicia Fox Tá, né? Contra Brie Bella Sem manager Vem cair na porrada sozinha Vamos lá Falou o nome A gente pula Pronto Vai abrir Pronto, vai abrir Bela Agora eu vou apanhar Porque eu nunca joguei Com a Alicia Fox Com as indicativas Que eu jogo É a Nicky E a Paige Agora eu vou apanhar Um pouquinho Pra saber o que ela faz Tá Boqueiro de ombro Ombrada Vem Ixi, devitei Levanta, Alice Reverso Ó, ó Vem, vem 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 que eu tô doidona É, chamei E recebendo Editei Uh Oh, tapa na cara não Tapa na cara E eu não aceito Caramba É pra trocar Pra Bruybella Não Outro Ombrado Suplex Suplex Sobe, sobe, sobe Uh, album drop Ai Vai, 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 vai Vai, juiz 1, 2, 3 Vai Pô, juiz É 1, 2, 3 Rapidinho Exceto quando é ela Que tá em cima Aí Você pode devagar Quase parando Caramba Caramba A luta do seu inverso Ó Vai pra lá Agora que você foi pra ir Vem pra cá Aí eu subo nas cordas Mais um é bom drop Você acha que você vai ficar fazendo essas coisas assim comigo, é? Uh Voltou Pegou Tem uns golpes que eu não sei o nome, então eu não vou nem tentar falar Vixi Guarda o suplex mesmo, hein Ih, não deu Vamos lá Finisher Vai, juiz Vai 1, 2 Caramba Essa foi a luta do seu inverso Mano Tá Tá Tô indo no Havaiano Ah, não mostrou o Finisher Ah Mais uma Mais uma normal Vai lá Vai lá Que cai caiu Ah, não Tá Boberante de coça Rato Peraí Quem é esse cara? Ah Nem eu vi Bambam Bing Lão Caramba Mas não tô louco Se ele viesse com um adversário, beleza Mas não tô afim de lutar com o Luz Grandão, não E eu vou ter Nunca joguei com o Neville também Caramba, eu não jogo quase com ninguém Com o Edge eu já joguei Não, não Depois dos faltos Vai, a gente pula John Cena fazendo STF Esse juiz não tem, só tem um loirinho Caramba Ixi Long Drop Kick Vai fazer um negócio Mas deixa quieto Isso Vamos ver o que você faz Um salte Cara, um salte nessa hora aí não é muito mal não Chute, soco, soco Chute no Pegou no saco, viu Eu vi que pegou no saco Power Bomb Opa Opa DDT Só deixa uma coisa Match Information Especial Moves Tá Red Arrow Em Pog 450 Tá Tem que ser Os dois em cima das cordas Tá Esse é no chão Esse é de costas Beleza Vai cara, levanta aí Levanta, Edge Isso aí, Edge Levanta Ui Eu pensei que não ia fazer isso Isso aí, Edge Assim que eu gosto Baco temendo Ixi Show de estar Da hora Ixi Tô velado no nariz Vai Juiz Ô Juiz Você só quer contar 1, 2, 3 Rapidinho Quando é ele Você pode contar Nessa velocidade aí Filho da mãe Ô, tô tentando pegar Vai Vai Vai, 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 vai Ainda deu tempo De eu pegar o cara Calma, mas esse suplex aqui É meio estranho dele Tudo bem Xuxa nas costas Opa, opa Um cutter Muita demais Outro em Zugiri Ele tá em Gomeback Eu tenho que tomar cuidado Não, Neville Deve ser subir Red Não sei se só esse selo vai continuar Esse aqui vai continuar Então, deixar só com um Ixi É o reverso louco Será que vai mostrar o Regeno Mostrou Ótimo Então é isso pessoal Vou ficando por aí Se gostou do vídeo Curta, comente, compartilhe Se inscreve ainda Não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.